Fala galera do canal da Classificarros, está procurando um carro confortável, seguro e completo? Se liga no Corolla GLI com motor 1.8, ano 2018 que eu vou estar aqui apresentando para vocês Um carro de procedência, aprovado em perícia cautelar, com um ano de garantia que está sendo anunciado aqui em nossa loja Se você tem interesse, está procurando um Corolla nesse perfil, já aproveita e já corre então lá em nosso site Classificarros.com.br, lá você vê o preço dele, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais Então sem mais delongas, vamos falar um pouco mais do motor dele, é um motor 1.8 flex, 144 cavalos Câmbio automático CVT de 7 velocidades, detalhes aqui pelo farol com refletores duplos Farol de neblina na parte de baixo, rodas de liga leve no aro 16, se liga na qualidade desses pneus Pneus novos, repetidores de seta nos retrovisores, essa daqui é a chave dele, canivete com destravamento Das portas e abertura também do porta-malas, toda a parte lateral aqui para vocês Veículo bem completo, com uma boa quilometragem, os bancos que estão com acabamento em tecido Aqui na parte da porta a gente tem os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros e destravamento das portas Retrovisores elétricos aqui ó, para fechar o trio elétrico, desligamento do controle de tração Vamos estar entrando aqui nele, mostrando mais detalhes, está com 80 mil quilômetros quadrados Que é uma ótima quilometragem, lembrando que Corolla é praticamente um tanque de guerra Dificilmente dá problema, um ótimo carro para quem não quer ter dor de cabeça Ele possui direção elétrica na parte do volante, comandos aqui ó, na esquerda para atendimento do telefone Comandos do volume também Mais detalhes aqui do painel Deixa eu estar baixando aqui o volume Essa daqui é a multimídia dele, uma multimídia bem completa Aqui ó, a gente vai ter navegação GPS, entrada do CD Conexão Bluetooth também presente Aqui ó, várias funções, conexão com o celular Parte de informação do carro também Calculadora Aqui mais embaixo a gente vai ter o ar-condicionado dele, todos os comandos Entrada aqui na parte do meio ó, com tomada 12 volts Câmbio automático CVT, com o modo manual colocando para a esquerda A gente consegue fazer as trocas de marcha A gente vai ter freio de mão, dois porta-copos O apoio de braço aqui no meio, revestido em tecido Com mais compartimentos na parte de dentro O cinto de segurança aqui possui o ajuste de altura Iluminação também na parte superior E quebra-sol na parte superior também Uma ótima opção de sedã Para você que está buscando espaço Um carro bem confortável e seguro Vou estar passando agora para os bancos de trás E mostrar mais detalhes dele É um carro que comporta tranquilamente E bem confortável, cinco pessoas Se liga em todo esse espaço interno aqui na parte traseira Com cinto de três pontas e encosto de cabeça para os três ocupantes Aqui a gente vai ter vidro elétrico pela porta E um porta-malas com mais de 475 litros Com sensores de estacionamento Câmera de ré também na parte traseira E aqui o destravamento a gente faz pela chave E aqui está todo o espaço interno Ali as ferramentas do estepe E aqui na parte do interior a gente vai ter o estepe do veículo E o macaco Então se você está interessado Está procurando um carro nessa categoria Corre lá no nosso site Classificarros.com.br Lá você vê o preço Simula seu financiamento Vê mais fotos e muito mais Caso restou alguma dúvida E você queira tirar ela Nosso WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo aqui Ou lá no nosso site Você também pode estar ligando no telefone 19-3243-6665 E agendando a sua visita até a nossa loja Aqui no Jardim Guanabara Na rua Carolina Florenci Número 410 em Campinas Esta é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos